Nossa, porque uma coisa que eu achei muito troll, eu fui numa Nutri no ano passado E falei, né, que queria me alimentar melhor também, tipo, diminuindo as minhas calorias e tal Só que ela diminuiu tanto as calorias, que eu não conseguia comer, eu passava muita fome durante o dia E dieta assim é muito ruim, mano, muito, muito ruim Que daí você passa fome e daí você larga a dieta depois de, sei lá, 3 dias, porque você não aguenta Passando raiva, fome, estressado, porque você quer comer e não pode Mas o importante da dieta é ela ser, como que eu posso dizer, sustentável para você Ela precisa, é, tipo, o importante é você estar numa dieta, não necessariamente ser totalmente restritiva, sabe A menos que a pessoa seja obesa, né, aí já é outros 500 E olha o draft, tá na tela, lembrando que eu já tô com os meus baicões nessa... Nessa tropa do 15, viu É, eu botei bastante baicões É, galera, tô procurando outra nutre agora Aquela lá não deu não, mano Pô, eu tinha que comer 1.200 calorias por dia Eu não aguentava Eu passava muita fome Eu gosto de ir numa nutricionista ou num, né, é esportivo Esportivo é forte A minha ela era esportiva Galera, 1.200 calorias por dia Quase morri Ih, guys, baniram Calista, baniram Varus, mas deixaram o Lucian do Bebenji, tá em casa Tá muito em casa Tá de boaço mesmo Parece que, pelo menos nesse ponto do draft, eles não vão trazer nenhuma mudança Porque foi exatamente assim Com Senna... Cara, hein, mano... Quatro... Até agora... Até agora... Na opinião de vocês, quem vai ser a revelação da Academy? Revelação da Academy? Crassel Crassel Player novo Cara... Tá tua revelação? Não era, ele já jogou a cara mais vezes, né? Ah, ele tá faz tempo Acho que Kurt, hein? Tem Kurt É porque tem que pensar que o time precisa ir até a final Até longe, tá ligado? O Lolo, ele é um forte para a revelação Mas acredito que ele já vai ser eliminado aqui, entendeu? Sim Quina também pode ser Pode O Peco também, o Bebenji, né? Eu acho Peco bem bom Nossa, guys Senna Nautilus é forte, hein? Nossa, Senna Nautilus é legal Legal É melhor do que Senna TK Ainda mais contra a Lucian Nami Senna Nautilus é forte, bem forte E eu tô achando esse Renekton aí de Eclipse mais forte ainda Guys, olha ali, ó Aposte seus Baicões 81,8% na tropa contra 18,5% na fúria Vocês entendem agora que caso a fúria vença o saco de Baicões Vai ir muito cheio para esses 19,6%, né? Quem ganhar fica rico ali, cara Caso a fúria ganhe Não vai ganhar É Que é o problema, sim Eu gostei do draft deles até agora, pelo menos, da fúria Eu falei isso E os meus Baicões estão na tropa do 15 Claro Porque é o time favorito Mas aí vai de cada um a forma que enxerga Colocar os Baicões De uma forma mais moderada e tranquila De uma forma mais agressiva e da forradinha, tá ligado? Aí vai de cada um Não, guys Eu não tô dizendo isso para nada, não Porque quando eu tava no jogo 1 Eu já tinha colocado o Baicões na tropa do 15 O Nicoloff, ele abriu exceção aqui O Nicoloff se abriu para a gente do chat E colocou na... E deixou botarmos na tropa do 15 Antes de terminar o mapa 1 O Sueto pegale e se enfudeu, guys Jogo sangrento já, automaticamente, né? Eles não têm medo do Sueto e Rili? Dá uma olhada no... Muito A gente dá uma olhada nos estéticos dele de Lissin Sueto e de Lissin é uma coisa esquisita É o segundo mais jogado dele Tem oito jogos no competitivo, né? 37% de Wii H O problema foi a fase de rodas Foi depois, na sequência De lutas da fã Aqui Aqui fomos Sim Ah, mano Não, o chat é muito canalha Eu mostrei... Eu dei informações para o chat Sobre Baicões ali, né? O pote de ouro de Baicões E estão dizendo que eu estou manipulando isso Guys, não é verdade Eu mostrei para vocês que os 19% que estavam na Fúria Se eles ganhassem, eles ficariam ricos com Baicões Porque é 100% do Baicões para 19% Contra a tropa do 15% que estava 80% Não manipulei nada não O safe é a tropa do 15% A equipe da Fúria tem esse Protect the Senna imaginado E sim, Jimmy Eu estou completamente apavorado Aterrorizado Com esse Lee Sin do sorvete É, o Lee Sin Tipo, eu vejo que é Entre aspas Uma zona de conforto dele Na solo kill E ele tem muitos jogos com o Lee Sin E a maior hit dele Os jogos é com o Lee Sin também É o mais jogado dele E ele está jogando muito nos últimos jogos aí Mas No competitivo não está muito legal, mano Vamos ver Evidentemente ele gosta desse boneco E a composição da Fúria está uma delícia, não? Senna, Nautilus Thalia Thalia, Caçante, né? Ele fechou de Caçante, o top? Aham Caçante, o que era Django? É, Malcai Malcai, verdade É uma comp com muitos tanques Talvez falte dano, tá? Talvez falte dano Malcai perde no Academy, guys O Malcai do CBLOL é uma árvore O Malcai do Academy é um graveto Ele pode fazer uma ótima dupla com a Ary Tem bastante avanço Consegue dominar ali a rota do meio a seu favor Junto com as habilidades da... É ver se o bot lane, hein? No tsunami É difícil esse bot lane Bem difícil Bem difícil Bem difícil Cara, a matchup de Renekton contra Caçante Deve estar ainda melhor agora, não? Talvez não pelo emo drenário É O Renekton Tá melhor Eu acho uma cacete Ele é meio roubado E como elas são impactantes Para as equipes O encaixe, né? Talvez, às vezes Não é todo o elenco Talvez é uma peça Que não combina muito Com o estilo do jogo Que não é muito fácil de adaptar E aí Basta trocar essa peça Que talvez as coisas Realmente se encaixem de fato Cara, acho muito pica Quando pega esse ângulo Aí a gente vê Ao redor ali Do mapa de Sam's Rift Tá ligado? Uma da hora Uma bonitinha, né? Aparece de perto As bandeirinhas do Academy Eu acho muito fofo Eu não sei como que eles mudam Isso daí Cada bandeirinha, tá ligado? Porque O mesmo servidor Que eles estão aí agora Tipo Europa tá NA tá Por aí vai, tá ligado? Como que cada jogo É de cada liga Essas bandeirinhas Não sei como funciona isso Alguém sabe, guys? Alguém aí é Garoto de programa E manja? Ou garota? Também Essa sentinela Dentro da selva Da equipe da fura Então Sentinelas espelhadas Exatamente no mesmo ponto Nas duas selvas diferentes CGI É skin do mapa? Eu não sei É tipo Não é que você escolhe Skin de ward Assim Se os caras Escolhem skin de mapa Mas ó Sabem Muitos Miniquelidos Furiosos Impedem Eu não faço A mínima Minima Tá bom, tá bom Legal Eu quero ver Eu quero ver o Avengers Esmufando agora Hein, mano Bebenger Ele tá Já com as costas Doendo De tanto Tem que carregar A mesma coisa Para o Skybar É, mano Eu quero ver um jogo legal Do Skybar Aqui O passado foi bom também Mas acho que dá Para ser melhor ainda A parada dessa fúria É que eu acho que Se eles não saem Com muita vantagem Não tem alguém Que puxa a responsa lá Tá ligado? Tipo A mesma coisa Que o Bebenger Fez Porque jogo passado Deles Muitas pessoas Estavam com vantagem Suficiente Para carregar A Senna Até certo ponto Mesmo sendo estampada Ela voltou muito No jogo Loló Também estava Mas aí ele deu Sedex mid A Senna trollou E trollaram como coletivo E novamente A gente vê Que a botlane Da tropa Começa com esse nível 2 à frente O Aikawa E o Zente Dessa vez Então um pouco Mais pra trás É natural De fato Que a Senna Saia perdendo ali Contra o seu esposo Para os Enzos Do chat Skybar Que é o Ouroboy Galera Isso Ele mudou o nick Para o Ouroboy? Mudou Ah não Competitivamente Ah não Olha o reflexo Do Lolo O Flash mano Mano Esse cara Foi um achadinho Tá? Da Fúria Foi Esse cara Foi um achadinho Porque ele é Verdadeiramente bom E novinho né Deixa eu ver Quantos anos ele tem Mano Deve ter 17 Eu só acho que Ele precisa mudar Esse nick dele Nick Lolo Eu sei que É tipo um apelido Carinhoso Que algum familiar Deve ter dado Para ele Mas Lolo Lolo É feio demais É não dá Não dá Feio demais 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 É uma parada infantil Tá ligado? Parece É tipo o Gugu Mano Eu nunca gostei muito Que me chamassem De Gugu Sabia Porque é meio infantil Mano Infantilizado Tá ligado Gustavo Ou Guga É muito melhor Guga é fora Agora o chat Só vai te chamar de Gugu Né? Você sabe Gu é abominável Gu é abominável Gu é o mais feio De todos Tá ligado? Acho que eu prefiro Um copinho De vidro Opa Suco de vidro Opa Saiu Eu acho que é o que eu prefiro Um suco de vidro Do que Ouvir Gugu Cara Gugu é muito feio Todas as pessoas Que forçaram simpatia Comigo E estavam sendo Claramente falsas Me chamaram De Gugu Aí eu tenho ranço De Gugu Tá ligado? Ah Justo Justo Conseguiu Ali Realmente atrapalhar A vida do Minissete Mas Uma Okai Da equipe da Fúria Toma Gap É assim mesmo Lucian Nami Contra a Senna Nautilus? Acredito que sim Mano Lucian Nami Lucian Nami No início do jogo Tem muito mais potencial Do que o Lucian Milho Pra agressivar Então É Pra ser mais jogado Mas Tanto assim Sei não Tá sendo mais Digamos que Mais carinhosa Com essa visão A gente viu A Nelva de Guerra Sendo um fator De diversas Emboscadas E diversas eliminações Que não foram punidas Ó Os dois Jango Estão pelo bote Mano Será que Que rola alguma sacanagem Ali? Ó O Sueto foi Eita Pegaram a Nami Ué Acontece É Ele só 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 um pra trás Ari tem R Maia tá chegando Não Deu isso né Ou seja Deu nada Bolufas Meu Deus Não é possível Meu Deus Meu Deus Nossa Usente Nautilus Flash E Malkai Flash O novo emote Aí do chat Ah Eu tô vendo Que isso mano Lolo Que isso Eita Ele top Ele top Ai que foi Só um flash Do Skybird Vai se fuder Sério Olha esse emote Muito inteligente Mas o flash Tá aí pra ser utilizado Dudão vai amar Viu Dudão vai amar E o brúcer Então E o brúcer O brúcer Filho Que foi Tá nas nuvens Bonecões Sempre costuma trazer Um pouquinho mais De emoção E falando de emoções A equipe da Fúria É quem assume o covil Do dragão E vai conseguir Esse primeiro E esse Drake Aí ficando pra cena Nautilus É bom né Isso foi um dragão Muito foda Para a Fúria Cara Porque A composição deles Se bem escalada A cena O escaladinho ali É chato É porque Eu gosto muito De times com muito tanque Mas Eu acho que tinha que ter Um AD Carry Mais responsa E não cena Tá ligado Tem os meus receios Se eles escalam Mais mesmo Que a tropa Porque o dano deles É tipo Dano de uma Thalia De uma cena De um caçante Dá pra contar Tem uma coisa também Que eu não comentei No jogo passado Mas tipo Obviamente Cena É muito forte Ainda mais com o Nautilus Tá muito muito bom Mas eu acho que O Aekawa junto com o Lolo Eles são os melhores Desse time aí Eu queria ver algo Bem mais carry Na mão do Aekawa É gostaria também O Lolo Tá ali também Não me agrada muito não Também tem que rolar A Kalezinha dele O boneco mais Mais carry Não É o que você falou Tem que ter mano Não quer a cena dele Seja ruim Nem nada Mas É mais impactante Com todos os champions É Isso Tipo mano Os cara Nem ban Cena contra a tropa Porque eu acho que Bebenji nunca vai pegar Uma cena Numa série dessa Tá ligado Nunca filho Então ele traz o purificar É uma boa escolha Tem um pouco menos De pressão na rota Tem um pouco menos De pressão de abate Principalmente Mas consegue se defender Melhor Ele que tá sendo O cara crucial Pra equipe da tropa Manter É o Lucien lançou O Maku ali Com ela Desde o início Do jogo E de olho Agora na bot lane O nível 6 Foi conquistado Pelo Aikawa E pelo Zente E Lolo Olha o dive Mano O 27 Jutou de De muito longe Pegou ainda Nossa Nossa Não matou Espera Ninguém Vai morrer É meme Mentira Que isso A Vanger Dá uma vontade Esse daí É muito difícil A equipe da Vanger Eliminar Algum jogador Adversário Nesse ponto do jogo Porque não tem dano Que isso A Vanger Não Não Nossa De em que Do é você Não é sempre Esse brincadeirão É sempre Foi um salvo Tá de sacanagem Ele tá de sacanagem Ele tá de sacanagem Esse foi salve Quem é isso Mano Tá com zero vontade Papo reto Ele tá com zero vontade Ele tá Se se esforçasse Um pouquinho mais Ele matava Mano Papo reto E se falar Que tá com vontade Tá mentindo Sim, guys Sim, guys Ele tá com uma mulher Calma, Minerva Calma 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 E lembrando, guys, o certo é o Lee Sin ter mais e o Maokai menos, porque o Maokai joga mais pra, tipo, lanes, objetivo, ele não tenta duelar, ele é um jogo mais supportive. É que Lee Sin pode forçar mais, tipo, metendo o louco, tá ligado? E não pra ajudar, pra ele se beneficiar. Com certeza. Lembrando, guys, vocês que estão aí de bobeira, depois desse Academy, ainda abrirei live pra reagir ao Behind The Stars, fazer vários conteúdos, inclusive gastando 1.700 reais, resgatando algumas coisinhas dentro do League of Legends, tá? Estarei lá pra assistir. 1.700 reais em League of Legends, tá bom pra vocês? Eu acho que é 1.500 e pouco, na verdade. Caralho. Adê, adê, adê. Vocês viram que a tela ali zaralhou toda, né? Sim. Mas foi no CBLOL. Foi no CBLOL. Ah, tá. Caralho, mano, 6 larvinha pra trapinha. Iiii! F. F layout. Aí, viu? Vamos. Eu reagi sim ao documentário da Libet. Só que... Oh, morreu! Iiii, guys! E bem Yuzi! E bem Yuzi! E bem Yuzi foi de caixa, filho. Yuzinha pra Thalia? Ó, deixaram ainda. Yuzinha pulolou. Ó, First Blood! Ó, Shiranique era LCK, tá? LCK, primeiro First Blood aí. Primeiro First Blood, ó. Que mole. First Blood, quase 13 minutos. O que é isso, mano? Nossa. Até agora, o Lissin do Subeto, Warfarm, né? O Lissin tem que causar L-Games, senão não vale a pena, não. O melhor atacado vai aí. Fizal. O Lissin tem que causar L-Games. O Kongzinho. True. Até agora, o Lissin não se pagou. De Burst, né? De dano... Nossa. Nossa. Nossa, mas a tropa também, eles não estão, né? Esse jogo aqui tá atendendo mais pro lado da Fúria, hein, guys? Tô achando. Mas é... Pela comp, mano. Ah, não. Não gostei muito da comp. Será que mata? Mata. O killzinho pro L-Games também é legal. O jogo até pode estar pra... Pra Fúria, mano. Mas essa comp deles não me desceu. É muito tanque e pouco dano, mano. E o... Todo dano ali é dano, tipo, secundário, tá ligado? Não... Aham. Não tem como contar com o dano de um caçante. A menos que seja o do Makes ou o do Gigo. Um dano de uma cena, tá ligado? Não de forma primária. Não, indios disso. A gente vai fazer falta também. Caralho, mil em barricada versus 248. Legal, hein? Legal. Rolou um gapzinho nas barricadas. Nossa, olha no top, mano. Foram cinco top. É, o Scarlet tá jogando bem nessa série aí. O jogo passado não jogou tão bem, mas esse jogo aqui tá bem... Bem legal o gameplay dele. Garantiu as larvas. Abriu 20s... Abriu quase 20s no caçante. Sim, guys. A cena do Root dá bastante dano. Não é à toa que ele é top 4 da Carol de Sabelow. É correto afirmar. Não é a cena do Titã, do Netuno, do Brance, mas é uma cena, sem sombra de dúvida. É uma cena. Tá fazendo valer demais nessa... Qual o Vini7Bot? Vai tentar algo? Agora a gente vê que a equipe da Fúria tem o turno pela partida... Eu sinto que essa partida... Eu sinto que essa partida... Ela não teve jungler. Ela foi tipo um 4 versus 4. Ah, caralho. Os caras jogando aí em phase, nada acontece. Todo mundo tranquilo, todo mundo com medo de errar, né? É, mano. O playoff é assim, tá louco. Não tem por que a tropa ficar com medo de errar aqui, velho. Isso é meio bizarro, né? Sim. O Maokai, pelo menos, ele fez dois drags, né? O Lee Sin, ele foi mais pra espermato. É, então... Pelo menos fez algo também, trocou, não foi tão ruim. Ué? Nossa, mas... Guys, o Ouroboy mata os dois aqui, hein? Bom, né? Nossa, quanta gente! Nossa, mas... Nossa! Nossa! Que isso, Nicolau Friottet! Ah, nada aconteceu no God, eu acho. Morreu, gente? Ih, não tem flash, não tem flash! Nicolau Friottet, ele estudado. Ai, uma Avenger com certeza! O Riot Nico estudado. Estudou, My Bad. O Riot Nico estudado, ele sabia de algo, galera. My Bad, My Bad, My Bad. My Bad, My Bad. My Bad, My Bad. Nicol, Nicol. Nicol. Não é o Dormin Loth. Mano, Renekton de Eclipse, tá bizarro, guys. Tá muito bizarro. Ficou pra trás aí, só. Ficou pra trás, não. Olha o dano disso. E ele ainda tirou a vida de um dos jogadores. Então foi muito bem jogado por ele. E pela equipe da tropa também, na rota do meio. A Avenger e o Bebenji eliminaram o usente que é o Farmer, ali dessa botlane com a cena. Mas não tá tão tanque assim. É, mano. Abriu um buildzinho legal pra tropinha. Mesmo sem esses drakes aí no início, vai nascer o terceiro agora. Pra Fúria. É. Tropinha tem que lutar, isso, não? Vai dar uma lutinha aqui. Boa, hein? Tem que ter, mano. Então, estão três card gold na frente. Renekton tá espaicado. Esse Renekton aí vale por dois times quando o jogo aí. Opa, o Beben. Não me morreu. Galera. Nossa, flechizinho triste. É. Mano, três drags para a Fúria. Vocês entendem isso, né? Terceiro drag para a Fúria, alma de água. Essa comp de Zangief com três Tancão com alma de água, aí é esculacho. Iiiiii... 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 Ei, guys. Aqui, um a um. Iiiiii... A alma de água, aí pra Malcai. Hum... Hum... Pra Nami. E pra Nami. Nami no mesmo jogo. A gente também poderia ver um avanço um pouco mais agressivo. Imagino você tentando buscar ali esse dive com... E olha lá, guys, na tela. Amanhã, cinco da manhã, vai ter KT contra HLE. Jogão. Dudão contra... Quem que é o moço ali? Peanut. Peanut. Mendoim. Dudão contra Mendoim. Jogão. 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 Que região que é aquela ali que tá atrás? Nossa. Essa região é bem natureza. Pera, deixa eu ver a foto. Essa região é bem natureza, hein? Um pouquinho mais adiante. Eu acho que Águas de Sentina... Não, eu acho que é Ilha das Bençãos. É porque a parte da direita lembra um pouquinho Pirata, essas coisas, e Águas de Sentina. Mas Águas de Sentina é um lugar mais sombrio, tá ligado? Que tá propondo algumas coisas bem... Talvez... Eu acho que a Ilha das Bençãos não era assim. O que é a Ilha das Bençãos? A Ilha das Bençãos é a... É a antiga Ilha das Sombras? É a antiga Ilha das Sombras, é. Eu ainda acho que é Águas de Sentina. É, eu também acho que Águas de Sentina, pelo tema Pirata, isso é água. Mas é pra tá mais sombria essa foto. Ele também, pra cima do seu adversário, porque ele pensou muito rápido, agiu muito rápido... Era pra tá mais sombria. É, eu falei, com o Bruno de Viva, Águas de Sentina. Voltou o jogo? Voltou. Ó, a Feature! Iiiiih! Olha a Nice! Nossa, Nice! A Ben já morreu, guys! É Flash e W aqui. Ok. A gente tá atrasada, hein, menino? Tá atrasada, minha negra. O pau-viva. É um F5zinho. Isso! A Nami morreu, não? A Nami? Uh, a Nami morreu! A galera... Valeu! Ok. Olha o sorvete, mano! Que dano! Que dano! O sorvete jogou ali, hein? Carai, mano. Deu tempo pra vocês ver, hein? Quatro caras de gols na frente? Decal. Mas eles ainda tem que pegar o próximo Drake, mano. A Furi ia pegar esse próximo Drake aí. Tá amazedada. É, mano. O BBENGY, ele não deixa. Nem o BBENGY, nem o Avenger. Ai, meu BBENGY, precisa da Nami pra jogar com ele, pë! Guys, olha o TP e Frango. Olha o TP e Frango. Volta! Bate rápido! Aqui deu muito... Muito FURIA! FURIA! Nossa! Deu. Sim. Guys. 2x1 pra Fúria? Reverse sweep? E... Olha o tamanho dessa Thalia. O cacete tá enorme. Ela tá ali, então. É. Ela não tá com a pedra. É montanha, tá ligado? Ela tá com o Malphite ali. A única coisa é que a tropa ainda tá com o Gold na frente, né? Quase 3k de Gold na frente. Eles têm vantagem em todas as lanes, exceto o Sup. Mas o Sup é porque o Nautilus tá farmando, né? E a Nami não. Agora... Fala dos 40 de Gold. Fala dos 40 de Gold. Tem uma vantagem pra equipe da tropa ter que brigar em alguns momentos que não podem ser... Isso daí não é, tipo, atualizado real-time, né? Tem uns segundinhos de delay. Tanto pra cima quanto pra baixo, né? Opa! Nossa, a Avenger jogou, hein, mano? Matou, matou, matou. O cara é igual de Avenger, mano. Meu Deus, eu venho pro Minion! Sai! Vai! Vai fight! Matou, Vinicete é Baron. Ele morre, ele morre. É Baron, é Baron. Ah, tem que ter. Empurra o Baron. Carai, o Malcai... Malcai duro, não morre. Vinicete morre, pelo amor de Deus, dog. Nossa, mas gastou o flash do Lucian pra isso? O cacete, ele tem TP, mano. Ele vai estar ele transportar pra trás dos caras. O cacete tá duro, tá imenso. Esse Baron não é free, mano. Eu acho que é... Não tem como fazer esse Baron. Que bebês tá fazendo? Eu acho que é muito arriscado também. Ari, não, não tem muito pra engajar. Tá bom, tá bom. Não dava, mano. É, melhor que entregar o jogo. Muito flipar esse Baron aí. Ah, que bom que eles reconheceram isso, né? Pra adultinhos reconhecer. Às vezes a visão pode ser mais assustadora do que se imagina, tá bem? Pois é. 21 minutos, a gente tem então o placar de abates empatado, mas a tropa assumido com 4... Mano, se a Fúria pega a alma, tem jogo para eles, viu? Tem, tem jogo. Maukai com alma de água, planta com água, fica super mega ultra bufado. 20% de transidade extra, cresce do tamanho e 300 de vida a mais. Simplesmente enorme. Vai ser esquisito. Ele é o menino do ouro, né? Não poderia ser diferente, tá? O Brand na alma infernal, ele ganha 10% a mais no speed. E força adaptativa, né? Aham. 66. Sim. Os top laners dominando em ouro, né? Isso é interessante, porque ficaram sozinhos muito tempo, mas com isso também eles farmaram bastante. A gente conseguiu... Meu Deus. O cara me deu... O cara me deu um sério ali. O cara me deu um sério ali. O cara me deu um sério ali. Tira, Doug. Ai, tadinha. É a Jimmy que tá mentindo, a Jimmy que tá mentindo. Ai, eu dei... Ó, tirou um dano legal, na real. Tirou o shield do... Nossa. Aqui deu o fureço. Ai, Nami tá muito separada. Isso tá, tá muito bom para fureço, mano. Saiu. Sueto. Pegou, foi pego, né? Saiu. Calma aí. Muita coisa aconteceu. Sky Bart tá no frango. Saiu. Voltou. Nossa. Ninguém morre. Ninguém morre. Nossa senhora. Ninguém morre, meu Deus. Ninguém morre, meu Deus. Nossa senhora. Ninguém morre. Que isso? Que isso? Mas tá melhor pra vocês ver, eles já estão no Rio. Tá. Guys, essa cena é a cena cloroquina, viu? Polis. Ela cura muito mais. Avenger não, não tem ult. Deu fúria. Deu fúria. Deu fúria. Sueto já é paralisado. Não tem mais calçador, viu? Alma e Barron? Hakari continua fazendo linha de frente. Vai pra cima, vai pra cima. Nossa, Hakari mandou mal. A saúde dele foi, foi péssima. Foi péssima. Quer dizer... Que não, né? Que é parte do B. Nossa, pegar a Bebende. Deu fúria, deu fúria, deu fúria. Nossa. Alma pra fúria. Alma e Barron. Aqui é a gente de fúria. Dois a um fúria. Mano. Dois a um fúria. Aham, cravei. Dois a um fúria. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Meu amor. Meu amor. É, se a fúria perder com alma de água e esses três tancões aí, tem que fazer muita força, mano. É, tem que fazer muita força. Pô. Barron pelo menos, tem chance da coisa ganhar ainda. Nossa, eles não foram Barron. Esse Licin aí do Soweto, mano, não dá não. Ele tá totalmente cego, viu? Tá fazendo jus a Lord dele. Ceguinho. Nem que tinha medo, mano. Os caras jogando sem engage, velho. Licin não é engage, mano. Licin é muito pastel, velho. Depende muito de Insec. Ari também. Renekton. É, mano. Depende muito de skill nesses champs aí, velho. Quando o cara é ruimzinho com o boneco, fodeu. É o Super Fury Academy, hein? A gente tá jogando bonitinho, mano. Olha o dano. Ele dá dano na talia, mas deixa o Nautilus. No Nautilus não, ué. Ele só tira os shield do Nautilus. Nossa, ele fez um corta cura, o Bebenji. Ele tem que fazer penetração, né? Ele precisa urgente fazer penetração. Opa, Maokai flashou. Até que o Maokai tomou dano, hein? Ouro Boy tem TP. Maokai já perdeu a luta. O que você tá fazendo aí, meu filho? O que você tá fazendo aí, meu filho? Eu me lembro, cara, de uma vez que ele tem na meladinha, né? Ahn. Quem tem振ir a luta que alguém tá fazendo aqui nemipperú. Você tá fazendo aqui e eu tenho um médico. Eu vi que eu tenho um grande respiração. Não, mas não vou fazer o que você ficar fazendo aqui. Você tá fazendo aqui. Um grande respiração. O que você vai ter quebra? Você anda fazendo aqui no final. Ahn é, né? Eu adoro. Aqui eu fico cancelado, corrigi uma mulher. Acabou pra mim. Aqui acabou, acabou. Aqui acabou. Acabou, acabou. Vem explaining, dog. Vem explaining. Opa, teve donate lá no Yotobas, deixa eu ver. Depois do Academy, ó, o Matheus Omena deu cinco pila, depois do Academy vai de LLA. Uma pergunta, a nossa Academy é melhor que o Tier 1 da LLA? Controlar a visão mais avançada. Acabou, Academy, o que é o Tier 1 da LLA? Ó, calma, alguns times jogam, mas sei lá, Acabou, Academy, a pinha, Academy, não, peita o top 2 da LLA. Acabou, Academy, vence. Meu Deus, que isso, Avenger. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, mano. Guys, Acabou, Academy, vence o time do Grel, Ridan e Trigo. Vence, vence. Que isso, Avenger? Nossa, cara, que coisa feia, Avenger. Tá aí, tá respondendo. GG é fúria. GG é fúria, ganho. Que isso, mano. O Avenger é mais feio do que encoxar a vó no tanque. A equipe da fúria vai ousar sim iniciar esse barão. Que isso, cara, que isso. Mais feio do que encoxar a vó no tanque. O cara dá esse TP vendo o caçante. E ainda por cima, é... Não. Não, só não. Ainda por cima, segurar a ultimate e simplesmente morrer. Mano, mano. Mano. Vocês confiam que a fúria empatando aqui? Eles podem virar? Eles podem virar, sério? Claro. Eu confio. A tropa do 15 vai ter mental. Pode jogar esse terceiro jogo, mano? Isso, que a Baird jogou bem, hein? Saiu vivo ainda. Clicou? Mas como, Renekton sem flash, aos 28 minutos. Luta nunca, cês sabem, né? Pra ele chegar... Fight de midi-game de Renekton sem flash. Fudeu. Não, mas tá mal o Kai. Cara, a gente não confia nada nessa fúria, mano. Eu não gostei do... Do Vavel sem engage, não. O Bebê também tá de luz. Demora pra jogar o jogo. Eu não gostei, né? Cara, eu acho que agora, sendo bem honesto, a fúria ganha, guys. É impossível eles não vencerem aqui. Eu também acho impossível. Pô, é alma de água pra três Zangiefs. Três Tancões. A... A tropa não tem dano para matar três deles com essa alma. Eles precisam matar bustando. Tá ligado? É impossível, pô. Que zica, guys. Não tem zica, não. Tem apenas gain-nalise. Isso aqui é gain-nalizado, filho. E o dano dos tanques... É. Se eles tancarem infinito, eventualmente, eles vão abundando o dano só de ficar vivo. Ué, Nicoloff e Riot, bota lá a tela no top. O Dersi? Niko Riot. Ai. Foi moleque. Também gain. Ué. Lolô. Não morreu. Guys, ele fez inibe top. Ué. Galera. Inibe top. Por aí que dembaram e eles tamo inibe? Legal. Meu Deus. Ó. Escaibathe o Tepô. Escaibathe o Tepô. Tep, 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 Tep. Esse Tep é meio ruim, não? Meu Deus. Ih, é bom, Tep. Ah, não sei se... É God, é God. Legal. Mata o Mal-Kaibá, fubacos. Meu Deus, tem troca, não acredito. Não, não é possível, não é possível. A Fúria vai perder esse jogo. Mano, é o der da... Da tropinha. Não. Meu Deus. Inacreditável, inacreditável. Lembrando, lembrando, é impossível a Fúria perder esse... Eu fico triste com uma notícia dessa. Fica triste, né, Minerva? Fica triste, né, Minerva? Fica triste, Minerva. Fica triste, Minerva. Fica triste, Minerva. Fica triste, Minerva. Guys, o mesmo poder de zika que eu possuo, todos vocês possuem. Falem aí agora, é impossível a tropa... Não, é impossível a... Que daí equilibra. Que daí equilibra. Tem que equilibrar. Mano, pelo amor de Deus, cara. O que aconteceu aqui? Que isso? A minha webcam tá em 360p, é? Que isso, cara? Peraí, vou reiniciar a câmera. Mano, tô de cara ainda. Que a gente acabou de ver. Porque eu acho que não é GG, mesmo com esse Eldr aí. Não, vai ter mais dois Eldr, quatro Barons, 20 minutos de jogo, não acaba agora não. Tô voltando, tô voltando, guys. Agora foi. Eles conseguem essa torre com mais facilidade, agora vão voltar à base, ainda vão ter um minuto... Ih, o 360p continuou. Que estranho, mano. Não, aqui tá clean. Aqui tá clean também. Ela tá lagada. Eles conseguiram conquistar. Tem mais um minuto e vinte de buff de dragão ancião. Mas o próximo barão nasce em dois minutos. 20k nessa câmera aí, guys. Tá valendo, né? Nossa senhora. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, vou. Mano, pior que esse drag ancião aí não mudou nada, né? A FURIA é impossível ainda eles perderem isso daqui. É? Sim, é. Só atrasaram um pouquinho o jogo da FURIA, guys. Mas isso aqui já deu FURIA. O Lucian tá de Dominique. Eu acho que dá um dano agora, pelo menos. Eu acho. É, mas fora que não tem como levar torres, não tem range pra bater. É, não tem range nenhum. Vai ter barão daqui a um minuto e vinte. Jogar com a wave do top, talvez o Soweto. O dragão ancião acabou, né? Eles engajam em flash pra trás? Legal. Legal. O Soweto tá doidinho pra morrer. Foi uma chamada... Interessante, né? E voltou o 360p. Olha ali como eu tô. Que esquisito, cara. E acabou o ancião. Pegaram uma T2 com ancião. Legal. WORF. Legal. É que dragão ancião sem o Baron é meio cocô, né? É, é. Só esperar, mano. Não vai fazer nada. Você precisa do Baron pra forçar a wave. O cara contaria pra clinar a wave ainda? Sim. Colocar a visão primeiro e vão forçar a equipe da tropa a entrar nas escuras. O problema da equipe da Fúria aí em totalidade pra esse espaço do Covil é acontecer o que aconteceu no topo. O Ouro Boy tava ali pela bot lane. O Hakari tem que ficar fazendo essa cobrança nessa perseguição. O Baron vai nascer. Isso daqui tá jogão, hein, guys. Jogão. 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 Jogão insano ainda. É um dos mínimos erros. Exato. Agora chega naquele momento tenso da partida, né? Já estamos aí 33, quase 34 minutos. Então é uma partida longa. Onde a Fúria tá se segurando muito bem. A tropa não conseguiu ter aquele ímpeto de começo de jogo que a gente conhece. Esperar a parte do jogo acontecer agora. Vamos ver. Esse jogado bebente tá muito forte, hein? Nossa senhora. Ele tá, ele tá. O camarada tá forte, é loucura. As equipes vão começar a ter que escolher pra onde vão colocar seus jogadores. E aí que tão puxando o bote, adultinho. Pra onde vão também deslocar os seus jogadores. O senhor já coloca ali o mão da Sônica, inicia o barão, toma um daninho. De toda forma, a gente tá de olho já. A gente tá nessa marcha total que tá sendo feita pela base. Com os superminions ainda entrando, mas dentro de... Nossa, a Serna tá com quantos ovos? 102 almas já. Nossa, tá legal demais, mano, pra ele. Tá muito forte, véi. Tá legal demais pra essa cena. E os caras não tem rins pra chegar nessa cena aí não, hein? Como o Kai Nautilus. Não mesmo. Você quer pisar perto delas. Porque a Baird vai ter que jogar bem a team fight. Já é foda. Ah, mas... Tá bom, né, mano? Pô, eu não sei porque que a Furi, eles não estão forçando esse barão aí. Eles controlarem esse rio e fightar, na visão deles, eles é a melhor coisa que eles podem fazer. De verdade. O Lucien fechou a BT dele. O Lucien fechou a BT dele. O Lucien tá forte, hein? O Lucien é muito contato também. Loucura demais. É, a Furi não sabe disso, né? Eles estão aprendendo, justo. Sim, sim. Estão aprendendo, né? No próximo speed eles aprendem. Ah, que isso. Tadinho. Tão sendo guerreiros, mano. Olha o tanto de mudanças que teve na line deles. É, é verdade. Falei por causa do meme da Liberty lá. Ah, de jeito. No próximo speed. Nossa, mas aí o tal caçante, dogão. É, troll demais. Aí, eu fico muito curioso. Pô, se ele guarda a saúde pra uma Thalia que botasse a cara pelo role, tá ligado? Aí é difícil. Que causa bastante lentidão com a sua ultimate. E aí, gastou esse recurso. O Hakari tá bem de boa. Já recuperou basicamente toda a vida que perdeu. Opa! O Elder vai nascer. É igual arroz papado pra conseguir essa vantagem. Que isso que a Thabys disse agora de arroz papado? Entendi nada, filha. Olha o Oroboy. Olha o Oroboy onde tá. Olha que safadeza. É um jacaré infiltrado, guys. Uhum. Aperta o botão. E isso, na frente do cara, véi. Gosto de pegar o Nami. Olha o Avenger também, tá na Fog. Mas aí tá muita gente na Fog, não? Eles não veem o C-Bart. Nossa, o SkyBat, ele chegou. Tá muito separado, galera. Tá muito separado. É, o SkyBat, ele foi solo. Lá, o C-Bart. É. Aí os caras tentaram burstar. Cabou, cabou, cabou. É fúria, é fúria. É, deu fúria, é fúria. Não, 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 não. Calma, calma. Lolo, trollou, guys. Lolo, trollou. Não, acho que é fúria não, hein, não. Empolgou, empolgou. O B-Band tá encaixando o dano. É o B-Band sem a Nami agora. Filho, todo mundo trollou. Emocionou muito. Sim, nossa, o Lolo comeu muita terra. Hum, a Avenger faleceu. A Avenger morreu. Deu fúria, deu fúria, deu fúria. Deu fúria, deu fúria. Mano, ele foi muito cedo e os caras estavam batendo no Drake ainda quando o SkyBart foi pego ali. Pegou não, ele startou, né? Tá muito separado. Provou que consegue se defender muito bem com a composição que eles têm. Conseguem ganhar o... Bebê de adultinho, puxou o Wave. Aquela fight de dois tempos começam tomando o engage e depois voltam, conseguem se recuperar. Falei que esse... Mano, vai ser jogo de 50 minutos ainda. O cara vai pegar Ancião e Barão é capaz de nem acabar o jogo. Será? Ah, não. Ancião e Barão e Alma? Eles zeraram, pô. Acabou. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu não duvido. Não, eu não duvido. Eu não duvido. Os caras vão mandar um salve do Flamengo que pega dois Almon... Almon. Foda. Dois Barão. Salve do Flamengo é foda, mano. Salve do Mengão. Vamos ver quantos porcento tá esse drag Ancião aí? 1,40. Vai acabar. Caraca, pior que o Aikawa, ele tá jogando benzinho, mano. Nos dois jogos, ele foi bem sólido. Lolo também. Porque divisão, eles não tinham nenhuma. Tá aí, então, a Fúria platinando o Summoner Drift. Alma do Dragão. Buff do Dragão Ancião. Buff do Barão Nesha. E agora eles vão partir pra base da equipe da tropa. É, Tabinha. Aqui foi Demetra. Aqui é o rush, viu, do GG. Mano, o melhor de tudo. Fazer um minuto pro... Pro seu acabar, pô. Falta muito, né? Minuto. Sim. Falta muito? O minuto é muito não. Eu acho que é... Ai, eu... Meu Deus, né? Não, agora acabou. Ele tá zoando, ele tá zoando. Não, agora acabou, agora acabou. Não, ele... Ele quis perder, ele quis perder. Como é que ele senta uma pique assim, cara? Meu Deus. Aqui me falou, guys, vamos pro próximo. Aqui tá feio demais. Opa, o Nautilus faleceu, guys. Nautilus faleceu. Não, não é por isso que eles não... Mas os tanques estão com a torre, pô. E por que que o Vini7 e o Hakkari voltaram? Era só continuar, pô. É a GG, né, eu acho. É a GG, é a GG. A GG não tem muito range, pô. Só joga ele na calma, só não afobar. Só não afobar, rápido. Joga na calminha. Mano, que coisa feia, cara. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Jogão! Caralho, mano, jogão, jogão, jogão. Jogão. Fiquei peladinho de bicões aqui, com uma mão atrás e outra na frente. Mas jogão. Jogão. Jogão, mano. Ô, a fúria voltou. Legal, legal. Será que vai dar fúria, guys? Mano, tudo pode acontecer. Sim, velho. Tudo pode acontecer. Isso é loucura. Dá mais se o Soweto pegar esse lice de novo. Tudo pode acontecer. Cara, o Soweto... Poxa vida. Cara, é duro dizer isso. Mas ele, eu acho que nessa partida ele não agregou em nada. Nada. Porque os seis espermatovoides que ele fez na parte de cima, não ajudaram no jogo. Sim. Tá ligado? Assim, pra não dizer que serviram, ajudou o Renekton a fazer aquele mega top, enquanto a fúria tava trolando sem dar base. Ele não fez nada, 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 nada. Avenger também, apagadaço. O time da tropa, eles são até um time melhor macro game, mas o individual deles, mano... Muito ruim. É só o Bebenji. É só Bebenji e Vavel. De resto, mano... Nossa senhora. E essa partida do Vavel não foi muito boa também, não, né? Ele dinâmica, eu não gostei. Ele tava jogando muito melhor de Nautilus ou outras coisas que... Sei lá, ele teve uma partida bem, bem esquisita. Ourobói joga vôlei? É, ourobói joga vôlei.